Olá NFT Hunters, cara, mais um NFT da Shikoroku diferenciado, vou até ver como é que é a foto dele Pra gente calmar, tá? Será que não tem imagem nova, não? Não tem, não Não tem Como é que a gente vai fazer? Tem esse formulário que eu vou deixar aí no link do Telegram pra vocês, tá? E o que a gente vai fazer? Você vai seguir aqui no Discord, né? Follow on English com Discord, esse daqui, ó Você vai se verificar aqui Tá bom? É que ele pediu a minha carteira, mas eu não vou colocar a minha carteira aqui no computador, é doido Tá? Outra coisa que eu vou fazer Seguir o Shikoroku no Discord Já tô seguindo É esse aqui, tá? Já tem um tempo que eu tô seguindo o Shikoroku no Discord Vou até ver esses anúncio mão aqui E o Twitter deixo também Twitter E é o seguinte, tem que também escutar essa música aqui Vamos pegar essa aí Essa música aí, tá? Ela tá dura, né? Vai lá Essa música aí Então, primeiro você segue ele Depois você segue esse no Discord Faz a verificação Coloca o Discord Coloca o Discord No teu profil, né? Que é aqui, ó Vai mandar diretamente pro profil, né? Aí você coloca o seu Discord Eu já botei meu aqui, tá bom? Se não colocar, não vai Tem que estar a Etero A carteira da Etero Com certeza vai ser Na nossa carteira aí Quer dizer, eu não vou conectar a minha carteira aí não Não mandou conectar aqui, ó E dia 3 de agosto, 19 horas GTM mais 4 A gente aperta nesse botão aqui pra aclamar Ok? Cadê a música? Deixa a música rodar aí, mano Ok Agora não tá rodando Chico e Roku Deve ter alguma coisa nova no Chico e Roku aqui pra te ver O site em si não tem nada Como Chico e Roku aqui Vamos ver se tem algum anunciamento diferenciado, né? Cara, eu não peguei aquele GIF novo lá E jogaram lá no TikTok hoje, cara Foi tão rápido que nem o pessoal de lá Nem os mais espertos não conseguiram Não tá aqui, ó É esse aqui, ó Muita gente não pegou lá no grupo Alguns pegaram Tá? Então, é isso Sem mais melongas Sem mais melongas Se eu não preencher esse daí, né? Não tô achando aqui a foto nova Tá? Preencher o formulário Vai esperar o dia 13 E vai aclamar o seu Chico Roku novo Deve ser uma redária Alguma coisa assim Tá? Então, vamos pra cima, galera Vamos pra cima Vamos pra cima Até que, enfim, apareceu o botão pra desligar, hein? Tem que achar a foto desse Chico Roku Tchau, galera Até o próximo vídeo Fui Links No link do Telegram Que vai estar aí embaixo Tchau, tchau 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 Tchau